Ó, mais um Fala Carlão, mais um Fala Carlão direto aqui de Pardim, nós estamos aqui na Fazenda Bela Vista, do meu lado o pecuarista Jovelino Mineiro, que é o proprietário aqui da Fazenda. Jovelino, tudo bom? Tudo bem, e você? Prazer enorme. Prazer que eu recebi você aqui, Carlão. Tão pertinho da corte, né? Aqui, esse município Pardim fica próximo aqui do município de Poregaba, é ou não é, Jovelino? E aqui é tão frio quanto o Poregaba, mas o que não tá frio realmente é a preparação do leilão da Santana desse ano. Dia 17 de setembro, a Torama tá bruta de boa, né, Jovelino? É, vamos esclarecer primeiro que Poregaba faz parte da grande Pardim. Perfeito, ok. Verdade, isso lá é verdade, isso lá é verdade. Não, o leilão, o leilão tá muito bom, nós vamos realmente fazer uma oferta muito significativa, nós vamos enfrentar essa crise com oferta melhorada, nós vamos entregar animais de alta qualidade, o Bento tá conduzindo o leilão com grande sabedoria e eficiência, e nós vamos continuar ofertando para os pecuaristas a nossa genética, pra tentar superar a crise, trabalhar firme, nós, pecuaristas, vamos fazer de tudo pra essa crise passar rápido. Nunca foi tão verdade que a hora agora é de investimento em genética, né, é nessa hora que o pecuarista precisa investir em genética melhoradora, né, Jovelino? Exatamente, nesse momento que você faz a diferença, que você supera e que você dá um passo à frente. Vamos investir em genética, vamos investir em gestão, vamos trabalhar para melhorar a pecuária, e a pecuária poder realmente dar esse passo à frente e superar essa crise que foi provocada em cima de um dos setores mais dinâmicos da economia e que tá sofrendo, mas vai sair dessa. É isso aí, gente, eu falei aqui na Fazenda Bela Vista com o empresário Jovelino Mineiro e demos todas as dicas aí pra você, investimento em genética, genética que vai multiplicar realmente todos aqueles outros insumos que você tão bem usa na sua fazenda. Jovelino, superobrigado. Obrigado a você. Mais uma vez aqui, direto de Pardinho, aqui na Grande Porangá, não é isso? Um forte abraço pra vocês e esse Fala Carlão vai ficando por aqui.